Pai, você tá feliz com a sua nova aquisição? Com certeza! Por quê? Porque eu paguei apenas 11 dólares 11 dólares na sua maquininha de cortar os cabelinhos? Na minha maquininha de cortar os cabelinhos E quanto que você pagou 11 dólares? E quanto que você ia pagar no Brasa? 220 reais Tá feliz com a sua compra, papi? Com certeza! Esse é o Brasil que eu quero pro futuro Onde eu posso comprar uma maquininha de cortar a minha barba Por apenas 11 dólares E que representa 44 reais E não 220 reais Que está no Mercado Livre A mesma maquininha Muito bem, papai! Oi, gente linda! Tudo bem? Hoje eu vou levar meu pai Vai ser uma festa num barco com os nossos amigos A gente vai pro Rio Mississipi Vai ser muito legal, acho que ele vai gostar bastante Pena que ele não fala inglês Todo mundo só fala inglês, meu pai não Mas o pessoal falou que vai se comunicar com ele em mimica Eu acho que ele vai gostar Vou levar vocês lá, tá bom? Não, não é live Eu vou colocar música nisso E fazer um vídeo De todos nós Eu vejo você lá Isso é o barco Isso é nós Breakdown? 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 Oh, eu vou ver o que está acontecendo com isso O que está acontecendo com isso? O que está acontecendo com isso? O que está acontecendo com isso? Mark, o que aconteceu? We're crashing! We're crashing! We're going up! We're going to explode! We're going to the water! Jump back! We're going to the water! Be careful that you don't get sick! Watch out now! If you start getting sick, look at the... I'm just starting looking at the horizon, don't move down to the water! Essa é a Rory Ela trabalha com a gente também Muito linda Como é o nome dela? É difícil, pai, de falar Fala assim, ó Rory Rory Não Rory 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 Facilita, facilita o nome dela Rory Não, 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 não Rory We don't have this sound Rory 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 She will wonder... Let's see, what would you say in Brazil for her name? If I just read her name as it is, it would be... Rory So call her Rory 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 Se inscreva no canal 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 No, no, no. consegue abrir a garrafa, só o Cris com o dente. Bom trabalho, Cris, obrigado! Obrigado por ajudar meu pai! Tira daí pai! Oh não, Rory P! Você é louco! Você não conhece porque eu sou louco! Oh meu Deus! Um, dois, três... Chau chau chau! De busca! Chau chau chau! Happy birthday to you! Chau chau chau! Happy birthday jame- Oh! No! No! I'm sorry! I wish you'd happen to be the best birthday. Yeah! Happy birthday, Team money! What's up? Whooo! Ha hurra.